Nossa equipe acompanhou a transferência desde a saída do Hospital Municipal em Uruará. O transporte foi feito na ambulância recém-entregue à Secretaria de Saúde no momento em que a aeronave sobrevoava a cidade. O pouso foi realizado nas proximidades do mercado municipal um pouco antes das 4 horas da tarde deste domingo, dia 3 de fevereiro. Além de diversos observadores atentos, se fez presente também no local o secretário de Saúde de Uruará, Sérgio Paul Maier, que nos falou sobre a ação. Foi uma situação onde a paciente precisava do transporte para o hospital regional, foi liberado o leito, fizemos todo o suporte que a saúde do município poderia dar ao paciente e precisava de uma atenção mais especial, de um local mais especializado. Então foi encaminhado, foi liberado o leito, graças a Deus. Quero agradecer a toda a equipe da saúde que está empenhada na causa de servir aos pacientes. Agradecer também ao prefeito Gilson, que foi de fundamental importância para poder vir esse helicóptero, essa aeronave, com o apoio do batalhão militar para fazer o resgate da paciente e levar com conforto, segurança e mais agilidade, já que a paciente não se encontrava em condições de ser transportada via terrestre. Então agradecer a toda a equipe da saúde, ao prefeito Gilson e aos familiares por ter depositado na gente essa confiança e ter dado certo. Quem também gravou entrevista com a gente foi Caetano, o filho da paciente. Eu acredito que devemos ter fé em Deus, que é o primeiro passo para tudo. Julgamos de suma importância em virtude do atendimento que se faz necessário nesse momento para que ela possa ser dado um atendimento melhor em Altamira, no regional. Isso já foi uma solicitação daqui para se fazer esse encaminhamento, levando-se em conta o quadro clínico dela, que foi dado a entrada no hospital, depois teve uma alta e retornou num quadro um pouco pior. E a partir de então, a equipe daqui de Uruará resolveu pedir o encaminhamento dela para Altamira. Queremos, em nome da família, agradecer ao prefeito, agradecer ao Sérgio como secretário de saúde e a toda a equipe do hospital municipal.